e agora vamos criar uma questão do tipo associação você vai no banco de questões associação criar uma questão de associação vamos querer sim associação teste é o nome da minha pergunta aqui é o texto da pergunta associa uma coluna com a outra bom agora certo você indica o correto então você vai as associações por exemplo aqueles meus exemplos a um mais um resposta 2 pergunta 2 essa segunda pergunta pergunta 2 é um mais dois ou mais um é igual mais um igual umas dois igual é outra resposta que é tudo tem que ser a resposta certa eu só posso pôr o correto aqui tá o mudo depois que vai desorganizar vai bagunçar tudo para o aluno ter que escolher o certo ou mais três é igual ou igual resposta 4 se eu quiser por mais questões eu aperto aqui espaços em branco para mais três questões tá mas já tem três aqui pra mim já tá bom salvar mudanças aqui ó vamos lá associação teste vamos ver visualização prévia olha que aconteceu umas três aí eu tenho que escolher aqui quanto é umas três três um mais um a mais um acho que é dois umas dois é quatro vamos ver olha só o que aconteceu só acertei um então eu tenho que melhorar nisso obrigado você né o você é A CIDADE NO BRASIL